Fala galera do Youtube, beleza? Quem fala é o Trevor e bem-vindo a mais um vídeo e aqui a gente tá mostrando uns mods muito legais e lá no canal do Wolf também vai ter um vídeo mostrando um mod muito da hora, né o fim? É um mod novo de Five Nights e aqui é um mod de heróis, se vocês quebram mais vídeos assim diferente a gente mostrando coisas e mods do Minecraft, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo, eu quero mais vídeos desses É, comenta igual Charinho Então, tchau gente, já se vemos Então, né, eu tô aqui no início do vídeo, né, só pra avisar pra vocês derem like, né? Se vocês derem like, o Zeno e o Samar vão ficar bem felizes, né? Mas se vocês não derem like, o Zeno e o Samar vai subir com todo o Universo 7, né? Então, tchau, né? Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor e estamos com mais um vídeo mostrando os mods aqui e galera, vocês não sabem, eu chamei o Wolf, mas ele não veio até agora, eu fiquei chamando ele no celular, cadê o Wolf, cadê o Wolf, cadê o Wolf, eu fiquei chamando Você não é o Super Lobinho, né? Alguém chamou o Super Lobinho Você não é o Super Lobinho, né? Eu sou, era bem pra minha carinha Pra mim, você tá com os bracinhos meio pra trás, tá mó engraçado aqui Ah não Pera aqui, agora eu vou embora, tchau, trevinho Mas, vocês viram, eu tô de trevinho do futuro, parece, tá vendo? Porque você tá com um tapa-olho, você é um pirata? Sou um pirata do futuro Não, mentira, eu tô assim cibernético porque eu vou usar uma armadura sabe de quem? De quem? De um homem de ferro Ei, é minha Volta aqui sem vergonha, volta aqui e me dá aqui Volta seu sem vergonha, me dá aqui Ai, o senhor me deu um potinho Parei, parei Epa, meu, só de botinha Que botinha dele é cano alto? Coloca no alto Olha pra mim Ok, olha Então, eu coloquei aqui os comandos aqui do lado pra você ver como é que vai ser Olha só, vamos ver Primeiro eu tirando a armadura, vamos ver Oh, 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 viu? Pera, faz de novo, faz de novo Viu, viu? Olha no meu peito ali, olha Nossa, tipo, o que ele faz mesmo nos filmes? Aham, olha que louco, olha Que da hora Eu sou o homem de ferro Oh, 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 oh Fica no peito ali, olha que louco Ah, eu tenho... Pera, cadê minha armadura? Pera, eu tirei tua armadura junto Ah não, porque tu tá com a coisinha no peito também É, como que você fez isso? Não sei Pera, vai voltar tua armadura? Sei lá, vamos ver Ah, não E aí, beleza Eu coloquei em você também Nós somos homens de ferro Não, não, não É, bom, tá em fase beta esse mod aqui Então tem essas coisas assim meio bugadas às vezes Mas esse mod tem muitas coisas legais Por exemplo, assim, ó Vamos ativar o propulsor, ó Olha isso aqui, ó, o fim Nossa, deixa eu ver Olha que louco Ui, solta, 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 solta Oh, oh, oh Que da hora Que louco Viu ele em cima da minha armadurinha? Ele abre, ele abre o guetinho, ó Aqui, ó, tem vários Tem a faquinha, tá vendo? Tem esse no ombrinho, ó No ombrinho ali, ó É uma caixa de som Ah, é, uma caixa de som, ó Esse aqui é qual? Esse aqui é impulso, ó Impulso Deixa eu ver É tipo Deixa eu ver Deixa eu trevo Vai Olha Olha Deixa eu ver Que louco esse aqui, mano Vamos ver Pera, volta outro, volta outro Volta outro, volta outro Ó, tem esse aqui, ó Que louco Nossa, parece uma caixinha de som Parece mesmo, né? Ele usou esse aqui lá no Guerra Infinita, sabia? Sério? Não lembro dessa cena É muito louco, tá Vamos guardar esses nossos propulsor E vamos pro próximo Pera Vamos ver, ó Tem o... Pra tirar o shield E tem as armas Vamos ver Outro Oh, olha Pera O que? Eu não consegui ver Eu não consegui ver Tá vendo? Não consegui ver Não tá vendo eu? Não, acho que só você ver também, tá ligado? Uai, mano Sabe o que que tá aparecendo pra mim? Um escudão, mano Tô com um escudão na mão Sério? Bate em mim Deixa eu ver Super bem, né? Você tem que entender que é super bem Não sei, Bino Me parece falso Ah, isso aqui é um... Ah, isso aqui é meio que um... Pera, deixa eu ficar no game mod 1 Deixa eu ver Ah, olha lá Ativado por cursor Ah, que da hora Eu posso usar... De que você fez? Eu posso usar... Pra mim, na minha... Tipo, na minha visão, né? Lógico Pra mim, eu tô soltando um raio laser com a minha mão E eu posso soltar com a minha outra mão também Tá vendo? Sério? Eu acho que eu posso usar os dois ao mesmo tempo Deixa eu ver Ah, não dá pra soltar os dois ao mesmo tempo Ainda não dá pra soltar os dois ao mesmo tempo Nossa, imagina quando o mod ficar tipo 100% pronto Que louco Então, mano Eu acho que vai ser muito demais, mano Deixa eu ver aqui Modo... Oh! Oh! Que louco! Tá vendo atrás de mim? Deixa eu ver Ah, que da hora É tipo um bagulhinho pra voar isso Nossa, voa rápido, mano Voa Voa mesmo, ó isso Vou te alcançar Vou te alcançar Superman perdeu pro Iron Man aí, ó Não Se bem que os dois são chamados de homem de ferro Não, não Um é homem de aço E outro é homem de ferro Olha, olha só eu Que que é isso, mano? O que? O que eu tô vendo? Ele usa... Olha as minhas botas Seu pé ficou 44 Virou um pézão, mano Olha isso Mas ficou muito mais veloz, mano Que louco O abominável é o homem de ferro Ah, não Mano, vamos testar nos mobs? Vamos, vamos Cadê? Ó, deixa eu voltar ao normal Vamos lá Vamos testar com um mob normal primeiro Vamos ver aqui Deixa eu ver... Um creeper... O que que a gente testa? Um creeper, uma aranha, um zumbi, enfim Um creeper, porque eu não gosto de creeper Você não gosta de creeper? Ele sempre destrui as suas casas? É, não gosto de creeper Vamos ver, vamos ver, ó Ó, beleza Pra mim não apareceu nada, né? Vamos ver, vai Testa a visão do calor Ó Ó, dois... É dois também o seu, né? Uhum, vamos ver esse aqui, ó Se eu testar Ah, não Ó Vamos testar assim agora Vamos testar assim, vamos testar assim agora Vamos ver Tudo são dois? É a mesma coisa Espera, vamos ver Vamos ver esse aqui Dois? É dois? Cadê? Aqui, ó Vamos ver se for dois agora Ah, não É três Ah, não É três isso aqui Vamos ver esse aqui Esse aqui é explosivo, tem que destruir Ah, é um Então agora vamos fazer com o teste maior de todos Você sabe qual que é, né? É uma botona? Não Não Vai dar um chute no Creeper? Não Não Qual que é? Aqui, ó Com o nosso grande amiguinho Não 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá com o nosso O que? Cadê? Acho que o Wither tá de férias Eu acho que ele tá com medo Sem zoos Acho que o Wither tá no carnaval ainda Vem, vem, vem Vem, vem, e aí Ah, decoração Por que que eu não tô conseguindo? Não, tá certo What? Esqueleto Pera Pera Puxi Mano Ah não, pera Vamos testar com esse, né? Pera Quem não tem cão Gosto com gato Pera Qual que é o botão mesmo? Qual que é o botão mesmo? Aí Tá só a mão, olha aí Pera Vamos ver, cadê, cadê? Aqui, ó Dois Todo mundo morre com dois Já sei um que é forte pra testar Um zumbi Um PVP mesmo Agora esse aqui vai dar Esse aqui tem que dar certo, né? Pelo amor de Deus Se não der certo Se não der certo isso aqui Eles estão de férias, mano Aí, ó Vai, vamos ver Vamos ver, vamos ver Eu tito três Dois Três Quatro Ah não A gente não consegue Acho que tipo assim Eles tinham que aumentar um pouco mais o dano só, tá ligado? Tem que aumentar um pouco Porque os caras, meu Deus As armaduras dos caras aqui Era pra ser Tá sensacional, velho Não é, mano? Tá muito lindo Mano, os modos disso aqui, mano Olha Trevinho, agora eu quero que você mostre pra eles o do Superman Do Superman? É, já que você não tá vendo a visão de calor Vê aí Deixa eu ver Manda aqui Tá Aqui 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 Só pra eles ver a visão de calor É, tá muito na hora a visão de calor Mano, eu tô parecendo o General Zódico Esse tapa-olho aqui Olha que louco, mano Olha que louco E com quantos tapas será que derrota a vaca? Ó, um Um veio Um, é um, ó Deixa eu ver, você Cadê você? Pera que eu tô com três corações Geralmente com uma... Ó, tu tá de Iron Man pra mim É, eu coloquei Definitivamente O Superman É mais forte que o Iron Man, mano Não tem É Vamos testar agora Vamos ver se funciona agora Eu com a roupinha do Superman Se eu colocasse... Ah, não funciona Mano, ele tá de férias O I... O I... Ah, não Que que... Se eles deixarem o like Você vai mostrar esse daqui O próximo Vou mostrar Wolf sem olho E roupa de... De Amazona Tchau Toma